Exato. Vai, a última, a última, já estourou o nosso tempo. A dica para quem quer vir para a América e quer ter uma vida em abundância, quer ter uma vida boa, não tem nada de errado se a pessoa gosta de limpar a privada, não tem nada de errado. Exato. Mas para a pessoa ser feliz, a tua dica, Lorena, vamos lá. Acredito que para qualquer pessoa que deseja realmente vir, viver o sonho americano, a primeira coisa é que ele é possível. Não é algo que é impossível, ele é para você também. Porém, você precisa ter uma preparação. E eu acredito que essa preparação envolve preparar o seu emocional, o seu psicológico, o seu espiritual e o seu financeiro. Busque se preparar. Acreditando no que você deseja, busque, eu sempre falo também, se familiarizar melhor com pessoas que estão vivendo esse estilo de vida, que foi como ele falou, é criar uma modelagem para você se espelhar. E isso vai te dar o quê? motivação, vai te dar inspiração para não parar. Porque, como ele mencionou, vai acontecer momentos que a sua mente vai tentar te sabotar. Até porque a nossa mente, ela tem naturalmente um mecanismo de querer te proteger. E o que como ela te protege? Te fazendo você manter na zona de conforto que é confortável, que está ali, parada ali. Ela vai querer fazer você continuar na sua zoninha de conforto, viver naquela vida pacata. Então, você tem que ir além do que a mente faz. Não permitir que a mente controle você. E se preparar, se preparar, se preparar. E todos os dias, não importa o que for, agir em prol disso. Talvez não aconteça amanhã, mas isso vai ser a sua realidade em breve. Com certeza. Com certeza. Com certeza.